Olá amigos, você que acompanha o canal Beleza do Sertão, voltamos aqui do açude araras, a sangria do açude, as belas imagens, primeiramente gostaria de agradecer a todos vocês que inscreveram aí no canal, ultrapassamos aí a marca de mil inscritos, muito obrigado a cada um de vocês, sem vocês nada disso existiria, muito obrigado a vocês de coração, agora vamos dar uma olhadinha aqui para ver como está a sangria do açude, como podemos perceber aqui o volume tem aumentado, a quantidade de água está maior, cada dia que passa ele vai aumentando mais um pouco, a queda d'água aqui já está bem mais forte, vamos dar uma olhadinha na régua para ver como enquanto está, aqui nas réguas de medição, segue aumentando, ontem pela manhã, quando mostramos, às 6 da manhã, estava em 12 cm hoje, está aqui abaixo dos 22, 21 cm, no início do vermelhinho ali, como podemos ver, ou seja, 21 cm, segue aumentando aí firme e forte, muito bom, muitas chuvas, preparando mais chuvas, a tendência é que cada vez mais a sangria vem a aumentar e ficar mais forte, como observamos, chegamos aí a 21 cm, uma quantidade bem interessante, aumentou aí 9 cm de ontem para hoje, como é maravilhoso ver nossos gigantes araras nesse estado gente, muito bom, muito gratificante ver o nosso gigante sangrar, momento muito esperado hoje aqui o cenário bem diferente de alguns dias atrás agora vamos tentar mostrar vocês aqui pelo outro ângulo e observe também que temos bastante chuva se preparando aqui na região e olha como está o tempo aqui na região das cabeceiras do Aço de Arara se preparando bastante chuva, a expectativa é de mais chuvas aí para seguir aumentando o volume das águas da Sangria do Aço de Arara estamos aqui em um local onde a concentração de água é mais forte ela junta a água que vem daquele lado e desse lado toda essa quantidade de água ela transborda exatamente nesse local vamos mandar aqui essa correnteza aqui bem interessante aqui esse local gente vamos andar aqui um pouquinho mais para frente para a gente poder ver melhor a água já bem forte já está ficando um pouco de dificuldade o acesso para os círculos com a peixe já está chegando no limite que não dá para arriscar muito não é muito bom estar andando por cima não é aconselhável a água já está forte notamos aí que a queda d'água já está com a coloração diferente mais espumosa com a coloração mais clara devido a a quantidade e a velocidade que a água desce o volume maior ela vai ficando diferente vamos tentar aproximar aqui mais um pouco esse ponto aqui ele deixa a gente aproximar bem de perto momento único momento único pra gente aqui da região pra você que assiste o nosso canal como percebemos o barulho da água é bem forte barulho bem gostoso de se ouvir é isso aí gente a gente vai ficando por aqui é só você se inscreva no canal deixe seu like até a próxima gente até o momento voltamos aí com novas informações e novas imagens das figararas e aí e aí